Para algumas pessoas lidar com a ansiedade é o maior desafio, seja na rotina, seja na vida de uma forma geral. Para algumas pessoas as crises de ansiedade então são um verdadeiro pesadelo e não poderia ser diferente. Uma crise de ansiedade no geral não deve passar de meia hora, em alguns casos pode ir até uma hora, mas a gente com algumas técnicas e um certo preparo e muito esforço, é claro, a gente pode fazer com que mesmo a crise surgindo a gente consiga lidar de uma forma um pouco mais leve. Com isso hoje eu quero te passar aqui uma técnica muito bacana, muito efetiva, para que você lide com essa situação de um pico de ansiedade. E essa técnica se chama respiração diafragmática. Ela não custa nada, ela é muito simples e passa pelo seguinte processo. Primeiro, a pessoa pode preferencialmente estar sentada ou então deitada. Sentada ou deitada não importa, a gente vai orientar que a pessoa permaneça com uma das mãos ao redor do umbigo, enquanto a outra mão fica sobre o peito, um pouco abaixo do pescoço, tá bem? E dessa forma a gente vai tentar ritmar a respiração, num ritmo de puxar o ar por 3 segundos, segurar o ar por mais 3 e então expirar, soltar pela boca por 6 segundos, tá bem? Você pode buscar uma narração no Google, Eureka, respiração diafragmática, você vai encontrar a narração com a voz do Henrique nesse ritmo, para que a gente possa passar da melhor maneira possível por essa crise de ansiedade. E a última parte aqui da orientação que eu passo é que você treine, faça esse treinamento, essa técnica, antes de você entrar na crise, para que no momento em que você realmente precisar, você tenha sim o conhecimento, a experiência de como passar por essa técnica. E se você quer ter um controle maior, você quer saber lidar melhor com a sua ansiedade de maneira prática e natural, quero te convidar a conhecer o programa Vencendo a Ansiedade em Micropassos. Ele é feito pela Eureka, ele é totalmente online, com aulas e orientações bem práticas para ajudar você a lidar melhor com os principais sintomas da ansiedade. Vou deixar o link aqui embaixo, caso você tenha interesse em saber mais informações. Um grande abraço e até a próxima!